Estou passando aqui, tá certo, a respeito de uma moto. Essa moto foi tomada de assalto aqui na Palestina. Palestina é a localidade que pertence a um distrito de Santa Quitéria. E o cidadão, o proprietário da moto, ele é meu sogro, né? E ele estava vindo no sentido Vajota, no horário de sete e meia de domingo à noite, ou seja, né? Dezenove e trinta, quando dois elementos chegaram em outra moto e acionaram o assalto, apontando a arma para ele. E ele não teve como fazer nada, a não ser entregar a moto, que é a sua moto exatamente, que é a placa da moto aqui, O-I-Q, O-I-Q, 2550, é uma flama vermelha, 2013, né? Uma moto, mas toda direitinha e tudo. Então, os elementos levaram esta moto aqui de Palestina, como eu falei, distrito que pertence aqui a Santa Quitéria. E ele ainda foi levado dele, né? Um dinheiro, exatamente 400 reais que ele se encontrava com ele na carteira, como também o celular. Mas isso não importa, né? Agora, a moto... E aí, portanto, meus amigos, Roberto Lira, notícia de plantão na tela da informação, trazendo aqui as informações sobre este caso do roubo da moto. E quem foi vítima foi, portanto, o sogro do tenente Linha Dura, secretário de Segurança Pública aqui da cidade de Varjota, fato este que aconteceu na zona rural do município de Santa Quitéria. O tenente falou aqui sobre o caso. E a gente reforça aí, quem tiver alguma informação, a moto trata-se de uma Honda, uma Honda CG 125 Fan ES, ano 2013, de cor vermelha. placa de Santa Quitéria, né? Deixa eu ver aqui se consta aqui o número... os dados da placa. está aqui, placa O e Q 2550. Então, quem tiver alguma informação, é entrar em contato com o tenente Linha Dura, secretário de Segurança Pública aqui da cidade de Varjota, sobre esse fato que aconteceu portanto, na zona rural do município de Santa Quitéria. Conforme o tenente Linha Dura acabou de informar aqui nesta live que vocês acompanham com a gente. Ok, pessoal? Então, está feito aí o comunicado. Compartilhe para valer as nossas lives. A gente agradece de coração. Você pode acionar a nossa reportagem. Nosso WhatsApp é o 993-79-9537, prefixo 88. A página Roberto Lira Notícia TV Nova, é nossa nova página. E também nosso canal Roberto Lira Notícia no YouTube, onde nós fazemos a maioria das nossas lives, já que, infelizmente, nossa página principal no Facebook, página Roberto Lira Notícia no Facebook, foi hackeada, né? Como nós temos informado. E nós continuamos lutando, trabalhando, tentando recuperar. E, se Deus nos permitir, nós vamos recuperar. Para voltar a fazer as lives na nossa página. vocês, né? Acompanham essas belas imagens do gigante Açú de Araras, o quarto maior do Ceará, aqui na cidade de Varjota. Eu aproveito para falar para vocês de coisas boas. Vamos falar do Centro Universitário Uniateleu Paulo Varjota, que dispõe de cursos técnicos profissionalizantes, educação à distância, A DEI, semipresencial, tem graduações em diversas áreas e educação de jovens e atudos para você estudar no seu horário, numa hora que você puder. O WhatsApp é o 996102690 Centro Universitário Uniateleu Paulo Varjota. Temos também a falar para vocês das lojas Sono e Decor. Requinte e Conforto é um só lugar. Agora você tem essa grande loja aqui na cidade de Varjota, proporcionando a você tudo para decoração da sua casa. Ao lado do Centro Eventos, na Avenida Castelo Branco, Centro de Varjota, mais um empreendimento. O nosso amigo Rogério Bezerra, que agradece pela preferência. Falamos também para vocês agora do restaurante e pousada Santana Grill com o melhor self-service para o almoço e também para o jantar. Localizado ao lado da Igreja Matriz, no centro de Varjota, entregue domicílio em toda Varjota, o WhatsApp 997107104. Temos também a falar para vocês de mais uma maravilhosa empresa da nossa região. Estamos falando da Online Telecom. Se você não tem internet em sua casa ou em seu trabalho ou a sua internet não está legal, você entra em contato com a Online Telecom através do telefone gratuito e o WhatsApp 0800 088 1111. Online Telecom, o mundo a um clique de distância. Temos também a falar para vocês do Magaive Refrigeração, concerto e câmeras frigoríficas, balcão frigorífico, ilhas para congelados, para mercearias e supermercados. O WhatsApp é o 999823380. Temos também a falar para vocês do Village Parque Hotel, nosso paraíso em meio ao sertão com piscinas refrescantes para adultos e crianças. Música ao vivo quase todos os domingos e muito mais ambiente familiar. WhatsApp 99963-3993, prefixo 88. Temos ainda a falar para vocês das lojas Hiper Eletro e lá em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Ao mobiliar sua casa, conte com a gente. O WhatsApp é o 997-69-32-22, hiper-eletro e lá em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Marcelo Viagens, viaja um automóvel de passeio confortável para qualquer cidade do Ceará ou do Nordeste. O WhatsApp dele é o 999-35-64-14. Você pode acionar nossa reportagem através do nosso WhatsApp 993-79-95-37, prefixo 88. Roberto Lira Notícia no YouTube e também Roberto Lira Notícia TV Nova no Facebook também.